Olá, meus irmãos queridos, meu nome é Jefferson Brandão e eu sou o advogado. Eu, analisando o Banco Nacional de Mandados de Prisão, um site do Conselho Nacional de Justiça, encontrei, como eu já tenho essa ciência, mas encontrei lá, dois mandados de prisão para o Antônio Ainz, CEO da Brascompany, dois mandados de prisões para a Fabrícia, esposa e CEO também da Brascompany. Quando eu clicava para abrir o documento, aparecia um pop-up dizendo Existe mandado cumprido em desfavor do Antônio e da Fabrícia, dependendo do documento que eu abrisse. O doutor Artemio, um colega querido, um amigo, ele fez uma live falando da questão da Argentina. Em fevereiro eu recebi uma informação. Essas empresas são gigantes e têm clientes em todos os lugares. Então, quando acontece uma situação dessa, as pessoas começam a dar informações. Então eu recebi uma informação que tinha sido gasto em dezembro, no cartão da Fabrícia, R$ 15 mil, AirBnB, Argentina. Depois, em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, R$ 19 mil, AirBnB, Argentina. Então, após as prisões de três integrantes da Brascompany, lá na Tríplice Fronteira, eu até fiz vídeo que eu, por coincidência, estava lá na Tríplice Fronteira no dia da prisão. Eu estava na mesma cidade. Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu, na Argentina, e os três foram presos. Resta a dúvida se eles foram presos ou não. Mas a questão principal é que, se não foram presos, está na hora de se fazer uma pressão nos órgãos públicos para que isso aconteça. Cada dia que passa, o cliente Brascompany vê, por parte dos CEOs, o dinheiro sendo gasto. Eles não estão lá trabalhando de garçonete ou garçom em nenhum restaurante. Então eles estão gastando. E ainda irresponsavelmente, na minha opinião de pai, colocam duas crianças como foragidos também. E são duas crianças inocentes. E que não importa em que situação, não mereciam, mais uma vez falo como pai, estar numa situação como essa. Então precisamos fazer essa força. No caso da minha luta lá na GAS, eu falo a mesma coisa. Enquanto a Mireles não for presa, ela vai ficar gastando dinheiro. Gasta-se 10 mil, 20 mil por dia, 5 mil. Olha quantos clientes vão deixando de ter a oportunidade de receber. Então está na hora agora de um levante popular dos clientes pararem de sair das reclamações na internet e começar a pressionar aqueles que servem ao público, os funcionários públicos, tanto da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, mais especificamente da 4ª Vara Federal Criminal da Paraíba. Vamos continuar pressionando, lutando para que isso aconteça. Porque o ambiente cripto tem que ser limpo destes golpistas. Clientes de Bras Company, nunca se esqueçam, você tem direito. Clientes de Bras Company, nunca se esqueça. Vamos começar. Obrigado.